Nesse momento com o rapaz do coentro É eu mesmo, estou no vento aqui Eu vim vendendo tudo pouco Tudo pouquinho, uma facinha, um coentinho Aqui tem uma facinha, dois reais Dois reais pessoal Onde ele está grande é três Então está dois reais aí, promoção gente, bonito E aqui também, né? Aqui tem outro pouquinho aí O coentinho é o que mais vende Pronto, aí Vamos ver o coentinho aqui, olha Muito bem Dois e cinquenta, olha E daqui, daqui os dias da Chaca do Raqueira ali você vai estar Se Deus quiser Beleza? Beleza, então pessoal Está subindo ou está descendo? Eu vendo lá de Nena de Errira Nena de Errira Está descendo, né? Estou descendo, até Bitiranga, se Deus quiser Muito bem, então pessoal Cinquenta e três mol aí Pronto Já vendi bastante Aí vai descer para as Bitirangas Fazendo a venda aí Fazendo a venda No dia a dia Com Tonica aí quando for umas Hoje que eu vim mais tarde Umas doze horas, uma hora eu estou liberado Liberado Isso Muito bem, valeu poeta Ae meu filho, depois já tomou uma cervejinha aí Ae meu filho, depois já tomou uma cervejinha aí